A Epson lançou a promoção impressora dourada para comemorar o marco de um milhão de impressoras EcoTank produzidas no Brasil. Hoje a gente está na loja Calunga do Shopping União Osasco para entrega da segunda impressora dourada. A consumidora nesse leite comprou uma L475 e foi contemplada com a impressora dourada. A história da impressora dourada foi muito interessante. Eu vim escolher para um amigo, que é engenheiro, que imprime muitos projetos. Aí o vendedor apresentou uma impressora e por ser a Epson de qualidade, a gente já conhecia, então nós resolvemos escolher essa impressora. A gente deixou para abrir à noite, compramos de manhã e abrimos só à noite. Aí ele disse eu tenho uma surpresa para você, um negócio para te contar. Aí eu não imaginava que era impressora, né? Quando ele chegou, abriu a porta lá do apartamento, nós entramos, aí ele dá uma olhada nisso daqui. Não acredito, sério. Ah, ficamos muito, muito maravilhadas, felizes, né? O consumidor que encontrar uma impressora dourada ganha um vale-educação de 5 mil reais para investir na educação, na profissão e ter um futuro melhor. A loja ganha mil reais para investir na formação dos vendedores e o consumidor indica uma escola da região para ganhar um kit de educação contendo uma impressora Epson, um projetor da Epson e um notebook. Escolhi a escola da minha filha porque nada mais justo, né? Ela estuda lá. Então, ela está no quarto ano. Ano que vem ela vai tirar proveito ainda dos presentes que a Epson beneficiou a escola. Então, a gente está super feliz, né? Porque os recursos financeiros são poucos da escola pública. Temos muito a agradecer a Epson por lembrar que nós precisamos. Então, assim, nós só temos a agradecer e, ao mesmo tempo, é uma honra ter a Epson na nossa escola com esses presentes maravilhosos. Educação é um dos pilares da marca Epson e a gente acredita que só com uma educação melhor a gente consegue construir uma sociedade melhor para o Brasil. No momento, eu vou investir na minha profissão, porque eu sou cabeleireira. Então, eu sempre estudei, assim, não fui particular, não tive a oportunidade de pagar, né? E a Epson me presenteou que eu vou concluir minha formação de cabeleireira. E aí E aí E aí E aí E aí